Vamos regar? Para não se envenenar, faça tanta natureza Que jura, que jura, que jura Não fazer sujeira por onde passa Não fazer sujeira Se a fúmica tira a folha da flor Não deixa qualquer lugar É pra construir a sua casa Até ela tem onde morar Até ela, até ela tem onde morar Por isso faça tão vaga Fume, não fume, não fume Se não você pode fazer arder o nosso olhar Que bom digaio, que bom digaio, que bom digaio Obrigado! 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 Obrigado!